Eu não acho justo isso. Eu deixei um compromisso importante, deixei meu filho para ele fazer a prova. Agora eu deixo outro domingo para ele fazer outra prova, então eu não acho justo. Então eu não sei se a maioria das professoras concordam com isso. A gente fazer uma classificação do jeito que sai, não fazer outra prova. Então agora eu não sei como eles vão ajeitar isso. Quanto que vocês pagaram para fazer a prova? Tem 29 e 30. Isso também nunca aconteceu antes? Não, a gente nunca havia pago para fazer processo seletivo. A gente paga para fazer concurso, não processo seletivo. A prova não tinha erro? A prova não tinha erro? O que tinha irregular na prova? A minha de P3, de educação física, a minha tinha perguntas iguais. Iguais mesmo, não eram semelhantes, eram iguais. Tinha perguntas que não tinham respostas, que ou seria todas ou não seria nenhuma. Então não tinha como responder aquela questão. Tinha perguntas que tinham erro de concordância, você não sabia o que estava perguntando, na verdade. A gente, assim, estava desanimadora a prova. Não tinha como responder as questões. Mas mesmo que a gente decidir, você acha ajuda fazendo classificação em uma outra prova? Então, porque muita gente deixou coisas a fazer naquele domingo, você teve que disponibilizar um domingo para fazer essa prova. Agora você concorda, aí a gente tem que perder outro domingo para a sua família, ou deixou o compromisso e faz perder outro domingo para fazer outra prova. Você concorda com isso? Então eu deixei o compromisso importante, eu fui uma delas. Era a primeira comunhão do meu filho, e eu tive que deixar para fazer a prova. Agora eu tenho que perder outro domingo para ir fazer, e isso não aconteceu só comigo. Teve outras pessoas que tinham compromisso e a gente teve que ir. Teve gente que fez de manhã e à tarde, então perdeu o dia todo do domingo. Não perdeu só um dia, só meio dia, perdeu o dia todo. Jornal TBC Web E aí E aí E aí